Música Pessoal, esse Bolsonaro não presta pra nada mesmo, né? O Muniz falou um negócio aqui que é impressionante. Agora ele quer vender o aeroporto Carlos Prato pra entregar o dinheiro pra uma empresa que vai privatizar o metrô. Ou seja, o povo fica sem a área pública que precisa fazer um parque, uma área do AD, um centro de saúde, moradia popular. Ao invés disso, ele vende a área com a iniciativa privada, pega o dinheiro e entrega pra empresa que vai privatizar o metrô pra aumentar a passagem. O cara não vale nada esse Bolsonaro, né, Muniz? Por isso é que nós estamos aqui no Fora Bolsonaro. Pessoal, é um momento importante, é um ano fundamental. Nós temos uma tarefa central nisso aí. É uma tarefa que exige luta, exige organização, exige comitês populares formados, exige que a nossa base social esteja atenta. Essa tarefa central, centro da nossa preocupação este ano, o centro da nossa tática, é derrotar Bolsonaro e eleger Lula presidente pra poder começar a mudar o Brasil. Isso só pode ser feito com muita mobilização e muita denúncia. Eu tô vendo aqui o ônibus aqui, ó, do Bolsonaro. É uma denúncia importante. Nós estamos tentando fazer uma comissão parlamentar de enquete na Câmara de Deputados. Eu apresentei o pedido do CPI, mas o Centrão e os deputados bolsonaristas estão comandando também a Câmara de Deputados através de emendas secretas do orçamento. E com isso, o Bolsonaro vai calando até mesmo o Parlamento Brasileiro e a gente não consegue as assinaturas pra formar essa importante CPI do MEC, que é pra olhar onde que tá indo o dinheiro do povo brasileiro, dos estudantes das escolas, que tá indo ali, ó, em barras de ouro pra pagar pastores bolsonaristas, e tá indo em corrupção através de contratos superfaturados de 730 milhões que são pra pagar também deputados, deputadas e outros que estão no interior do MEC mamando no dinheiro da corrupção. Lá na Câmara tá difícil de formar a CPI, mas no Senado. Os senadores conseguiram ontem o número de assinatura pra formar a CPI do MEC. Então vamos colocar nas nossas pressões a pressão pra formação da CPI do MEC. Hashtag CPI do MEC, CPI do Bolsolão. Vamos trabalhar isso nas redes sociais. A CNTE, a Federação Nacional dos Trabalhadores de Educação, fez um card com os três senadores mineiros pra gente pressionar pra que eles assinem a CPI. Aliás, o presidente do Senado é mineiro, é o Rodrigo Pacheco. Ele não pode barrar a CPI. Tem que ter o número de assinaturas que já tem e formar essa CPI. Ela é muito importante, porque ela vai tirar essa mentira, mais uma do Bolsonaro, que no governo dele não tem corrupção. é o governo mais corrupto de toda a história do Brasil. A corrupção no governo Bolsonaro, ela está enraizada. É intrínseca o governo. Não se combate nada. Se esconde tudo pra poder falar mentira. Esse é o governo Bolsonaro. A gente sabe disso. Mas, pessoal, além do fora Bolsonaro, que nós estamos aqui nesse ato, que é um ato, inclusive, nacional, pra que a gente nos organize e faça o povo brasileiro jamais esquecer o que foi esse governo. Do ponto de vista da pandemia, da economia. Olha, pessoal, impressionante. Inflação 6,3% esse trimestre. É a maior dos últimos tempos. A renda básica do povo brasileiro nunca foi tão baixa. Está chegando a 1.300 reais. É a mais baixa da história. O povo está passando fome. A educação, eu já disse, é só roubadeira. Nós temos que, evidentemente, fazer com que o SUS tenha recursos pra que a gente possa salvar a vida e não esquecer que esse homem genocido a Bolsonaro é responsável por milhares e milhares, centenas de milhares de mortos no Brasil pelo jeito que ele tratou a questão da pandemia transformando em genocídio. Mas, além dessa denúncia, agora é preciso organizar os nossos comitês populares pra organizar a derrota do Bolsonaro e organizar um programa pra recuperar e pra salvar o Brasil. Um programa que passa pela reforma agrária, pela revogação da reforma trabalhista, que é fundamental porque só tirou de novo nele. Nós não podemos permitir que seja aprovada reforma administrativa como eles estão querendo pra privatizar a prestação do serviço público que, aliás, o Arthur Lira e esse Ciro Nogueira denunciaram também de corrupção no NEC que está prometendo que, depois das eleições, caso o Bolsonaro ganhe, vai voltar com a privatização da prestação do serviço público e com a PEC 32 que nós conseguimos enterrar ano passado este homem. Pessoal, é muita luta, mas eu tenho confissão, tenho certeza. A nossa unidade e a nossa organização e a nossa militância vai derrubar Bolsonaro. E aqui em Minas, vai derrotar o Zema, como disse a professora Beatriz, que só faz também arroscar salários e só faz perseguir os servidores todos. Então vamos terminar com a palavra de ordem que a gente tem gritado por esse Brasil afora e pelo interior de Minas. É fora Bolsonaro e leva o Zema junto. É fora Zema e leva o Bolsonaro junto. Grande abraço a todos e todas.